Fala galera, aqui é o Garoni do Lancha do Lance e eu tô mais uma vez aqui, é claro, pra falar de Vasco. Cano finalmente desencantou. Depois de mais de dois meses sem estufar as redes, ele marcou os dois gols do Vasco na vitória por 2x0 sobre o Sport no último fim de semana. E é sobre isso o vídeo de hoje. Vou trazer algumas curiosidades, algumas estatísticas e alguns recordes que o argentino pode bater com a camisa do Vasco ainda nesse ano. Mas antes de eu começar aqui, eu faço convite pra você que tá passando pela primeira vez pra se inscrever no canal, pra deixar seu like também, pra deixar um comentário. Quantos gols você acha que o Germancano vai marcar até o fim da temporada? Lembrando, não é só até o fim do ano não. O Grato Brasileiro, Sul-Americana vão até fevereiro, março, se eu não me engano, acho que até fevereiro. Então, quantos gols ele vai marcar até o fim do Campeonato Brasileiro, até o fim da Sul-Americana? Deixa aqui nos comentários. Ah, e não se esquece da moral pra quem tá dando uma moral pro canal também. O vídeo de hoje é patrocinado pelo FutebolTeamGame.com. Um jogo 100% gratuito e 100% com jogadores reais. Você pode ser diretor do seu próprio clube ou até mesmo jogador do seu time ou até de um amigo. Entre no jogo, crie sua equipe, desenvolva o seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine o seu atleta. Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor. Registre-se pelo link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e receba 200 pontos de energia como bônus pra iniciar. FutebolTeamGame.com, esperamos por você. Mas bora lá, vamos falar de Germán Cano, o grande artilheiro do Vasco que finalmente desencantou. Voltou a ficar de bem com as redes, marcando esses dois gols contra o Sport. Gols importantes que encerraram o jejum também do Vasco de vitórias no Campeonato Brasileiro. E o Cano agora chega a 18 gols em 2020. Ele é o quarto maior artilheiro da temporada, somando todos os jogadores que disputam a Série A. Está atrás apenas o Thiago Galhardo, ex-Vasco inclusive, que está no Internacional, foi chamado pra Seleção Brasileira, que tem 21 gols. O Pedro do Flamengo com 20 gols. E o Nenê, outro ex-vascaíno, que hoje está no Fluminense, que marcou 19 vezes. O Cano então aparece na quarta posição nesse ranking, com 18 gols, que inclusive significa quase 50% dos gols do Vasco na temporada. O Vasco tem 37 gols só em 2020. A gente está falando do pior ataque dos 20 clubes da Série A, se a gente for olhar os números do ano inteiro. Então você vê a importância do Cano nesse time do Vasco. Quem sabe, já comentei aqui, fiz alguns vídeos, inclusive recentemente, falando das dificuldades do Vasco na transição ofensiva, da falta de qualidade no último passe, da carência de meias de criação, o que deixa muito sobrecarregado o Benítez. E esse número mostra bastante dessa importância do Cano. É um jogador que se a bola chega pouco nele, a eficiência dele é muito alta. 18 gols de 37 do Vasco, praticamente 50%. E o que faz dele também, hoje já o sétimo maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco. Ele passou, superou agora nesse fim de semana o Danilo Menezes, um meio uruguaio que atuou pelo Vasco na década de 60. Jogou entre 65 e 71, depois foi para o ABC, fez carreira lá no Rio Grande do Norte, se tornou ídolo por lá. Mas teve uma passagem boa pelo Vasco também e ele marcou 17 gols. O Cano agora supera ele e tem à frente dele, nesse momento, apenas o Vila do Niga, uruguaio, com 83 gols marcados, o maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco. O Silvio Parodi, paraguaio, que marcou 37 vezes pelo Vasco. Alfredo Gonzalez, o argentino com mais gols na história do Vasco, que tem 29. Ou seja, o Cano está apenas 11 gols de se tornar, igualando pelo menos o Gonzalez, o maior argentino. O argentino, na verdade, com mais gols na história do Vasco. Em quarto, a gente tem o Petkovic, Sérgio, com 28. Em quinto, o Hugo Lamanna, outro argentino, com 25 gols. Esse já pode ser superado, talvez, ainda nessa temporada pelo Cano. Em sexto, o Riastros Colombiano, com 20 gols. Ou seja, em apenas um ano, o Cano já se torna um dos maiores artilheiros estrangeiros da história do Vasco. Vem subindo no ranking, mesmo com menos de um ano, na verdade, menos de uma temporada disputada e uma temporada conturbada, com paralisação em razão da pandemia. Um ano atípico e, mesmo assim, ele mantém esse bom rendimento, ficando muito perto de se tornar o argentino com mais gols na história do Vasco. E ele está muito perto ainda de bater uma outra marca. A última vez que um atacante do Vasco marcou mais de 20 gols em uma mesma temporada foi lá com o Alexandre, em 2012, quando ele fez 26 gols. Nessa década, nenhum outro centroavante conseguiu ultrapassar essa marca e falta apenas dois gols para o Cano conseguir empatar isso. O Vasco tem agora partida contra o Fortaleza, já nessa quinta-feira, em São Januário, às 7h30, jogo antigo, jogo ainda do primeiro turno, que ficou para trás. E o Vasco tem mais 20 jogos de Brasileirão, 19 jogos de Brasileirão, mais Copa Sul-Americana. Ou seja, muitas oportunidades ainda para o Cano bater esse recorde, talvez, de argentino com mais gols pelo Vasco e bater também, encerrar essa sequência ruim de centroavantes no Vasco, que não conseguem passar dos 20 gols. Só para lembrar de alguns aqui que passaram por esse período, é o Tales, infelizmente, falecido, Luiz Fabiano, que sofreu com lesão, Andrés Rios, Maxi Lopes, dois argentinos, o próprio Riachos, em alguns momentos, jogou mais centralizado como centroavante. E o Cano agora tem tudo para encerrar esse histórico ruim recente do Vasco. O Vasco, um clube marcado por grandes artilheiros, Roberto Dinamite, Romário, Edmundo, Ademir Menezes, Manek, Pojucan, Sabará e o Vasco, Vavá, Pinga, enfim, dá para falar vários aqui, feitiço. O Vasco, historicamente, com grandes atacantes, mas que recentemente teve dificuldade exatamente nessa posição. Um problema que parece ter sido resolvido com a chegada de Germán Cano ao Vasco. Bom, galera, é isso. Amanhã, 7h30, Vasco, Fortaleza e São Januário, como eu disse aqui, partida ainda do primeiro turno. A gente vai ter a noção um pouco melhor de onde está o Vasco realmente nessa briga, se vai conseguir subir um pouquinho mais e ir mais próximo do meio de tabela. Vasco precisa da vitória. Eu vou estar lá na Vasco TV comentando esse jogo com vocês e vou estar aqui no canal depois fazendo uma live como já virou tradição. É isso, galera. Saudações e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho